Estamos aqui na escola, agora abriu a porteira, né? Vamos entrar lá e pegar a criançada. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Número 5, número 5. Dá, vai, dá. Vem aqui me pegar, olha. Pai, você pode levar no mercado. Hã? Você pode levar no mercado, tá? No mercado? Tá. Vou levar para o trabalho, para o trabalho. Eu quero colocar tinta. Vou colocar tinta. Tinta? Vamos? Vamos. Pega no bolso do pai. Põe a mão. Não, segura tua mão aí. O que é isso? Não, é meu. Não. É, meu tenaz. Fala. Fala. Segura no bolso do pai, tá? Aí, mais ou menos, você viu como que é as quinhentas falam. Tinta.